Uma empresária, gente, está sendo ameaçada porque ela se negou a dar bebidas para duas mulheres. Matheus, vem agora comigo. Matheus, quando é que começaram essas ameaças? O motivo é extremamente fútil, né? Exatamente, né, Natália? Essas ameaças começaram depois que essa empresária, essa comerciante, ela negou bebida para essas mulheres aqui na conveniência que ela tem na rua, aliás, na Avenida C64, no Jardim América. Elas já chegaram aqui embriagadas, já estavam bêbadas, brigando. O ambiente está fazendo, está passando por uma transição, né, de distribuidora de bebidas para uma conveniência, um restaurante, uma jantinha. Então, querendo ou não, acaba se tornando um ambiente mais tranquilo, mais familiar. E elas estavam causando problemas. Essa empresária, então, ela negou bebida a elas e foi aí que começou o pesadelo. Inclusive, a gente veio aqui para tentar entender mais essa história. A Laís está aqui com a gente, a Laís que é dona dessa conveniência aqui. Laís, realmente foi por conta disso, né? Você negou a bebida e elas começaram a fazer o inferno aqui, né? Como que foi naquele dia? Inclusive, já tem até um tempinho, né? Bom dia para você. Bom dia. Então, foi assim, elas já chegaram embriagadas de outro lugar, né? E aí, o que acontece? Elas começaram a se agredir na mesa, né? Puxão de cabelo, beliscão, palavrões, sabe? Uma xingando a outra. E até então, elas não tinham chegado no balcão. Quando elas chegaram, pediu para servir elas. Eu falei, olha, infelizmente não vou poder servir, porque vocês já estão bebidas, vocês estão brigando. Eu acho melhor vocês irem embora, né? Aí, elas não aceitaram. Continuou. Aí, veio de novo no balcão, pediu, insistiu. Eu falei, olha, não tem como. Elas falaram, ó, você vai se arrepender de não ter me vendido bebida, de não ter me servido. Você vai se ver comigo desse jeito, entendeu? E aí, o que começou a acontecer a partir daí? Uai, eu sempre vi elas passando na rua, né? Eu sempre fiquei com medo, porque elas moram aqui na região. Eu acho que elas moram ali para baixo. E aí, elas sempre passam. Eu sempre fico com medo. E aí, sábado passado, que eu tive um problema de família, eu não pude abrir. Elas foi e apedrejaram aqui a minha porta. Arrancaram o cartaz, apedrejou. É aquela imagem que a gente tem da câmera de segurança, né? Inclusive, tem a imagem da câmera de segurança. Daqui a pouquinho eu volto para falar com você. Então, Laís, eu vou chamar o Sidney para a gente mostrar aqui, porque elas apedrejaram aqui a porta do comércio. E olha só o que elas fizeram com essa luz aqui, ó. Ela joga a pedra, inclusive, é um bloco de concreto, viu? Ela jogou esse bloco de concreto aqui em uma das lâmpadas, quebrou uma das lâmpadas, começou a bater nas portas, arrancou os cartazes aqui. Claro, tudo como uma forma de intimidação mesmo, né? Dá uma olhada no tamanho da pedra que ela pegou. Inclusive, não é nem uma pedra, é um pedaço de meio fio. E ela jogou essa pedra como forma de intimidar, para mostrar, olha, não esquece não que a gente está aqui. Laís, e depois que você viu essas imagens, imagino que dá ainda mais apreensão, né? Mais medo, porque elas estão sempre aqui, né? Estão sempre na área. Inclusive, se alguém souber quem são, onde moram, se puder passar informação para a gente, que a gente quer prestar queixa na polícia, para achar elas. Porque não adianta só prestar queixa, depois a polícia não vai achar. Eu queria que elas pagassem por isso, entendeu? E, assim, se possível, até se eu descobrir quem são, assim, por nome, né? Procurar, obter uma medida protetiva, porque eu realmente fico com medo. Aqui a gente está à mercê de qualquer tipo de pessoa, né? Você, inclusive, chegou a conversar com outros comerciantes aqui da região que conhecem ela. Sim. Avisei todo mundo, se vê, para me avisar, para me ligar, que eu vou entrar em contato com a polícia. Inclusive, tem um bar lá em cima, que eu, às vezes, frequento lá. O dono de lá já teve problemas com elas também, entendeu? E, assim, a gente está precisando organizar essa situação, porque a gente fica com medo. A gente está aqui para trabalhar. A gente não está fazendo nada demais. Apenas trabalhando. E esse tipo de pessoa vem intimidar a gente, entendeu? Seu comércio, inclusive, está passando por uma transição, né? De distribuidora de bebidas, para se tornar um local onde vende alimento. Sim, eu já sirvo caldo, já sirvo petisco. Dia de domingo, eu já vendo assados, entendeu? Já sirvo aqui na porta, se quiser comer. Então, assim, o meu agora... Assim, sempre foi familiar, né? As pessoas aqui sempre me respeitaram. É muito tranquilo você vir aqui, comprar, ou, às vezes, até sentar aqui. Então, assim, nunca tive problema. Agora, dessa vez, tive esse problema aí com essas meninas. É, vamos torcer, então. Você ainda não procurou a polícia, né? Ainda não, mas eu quero. Se eu tiver... Eu preciso do nome delas. Se alguém souber o nome delas, onde elas moram, eu já vou fazer a minha queixa na polícia, porque eu quero que encontrem elas mesmo. Obrigado, viu, Laís, pela sua participação. Então, é isso, né, Natália? Como disse a Laís, é uma comerciante, está trabalhando, né? Uma empresária que coloca as mesas aqui, trabalha todos os dias, abre aqui a sua jantinha, um caldo, um espetinho, vende bebida alcoólica, mas, claro, que nada disso é bem-vindo. Uma atitude como essa é bem-vinda, seja lá onde for, né? Agora, que essas mulheres, se elas estiverem assistindo a gente, inclusive, né, que elas tenham noção do que estão fazendo e parem com isso. Ou, caso contrário, vai virar caso de polícia. Natália, eu volto com você. É, duas maloqueiras. Ô, Matheus, pergunte aí pra sua entrevistada uma última informação, qual idade que ela acredita que essas mulheres têm e se elas são usuárias de drogas, se são pessoas, sei lá, às vezes têm uma vida normal, estavam bem vestidas ou não, enfim, qual a impressão que ela tem dessas mulheres pra ajudar também, porque a imagem é um pouquinho distante, né? Sim, qual que é a impressão que você tem dessas mulheres? Elas, a questão de idade, elas são usuárias de droga, andam bem vestidas ou não? Qual que é a impressão que você tem? Ai, não sei, assim, usuária de droga talvez não. Eu já vi elas passando na rua sem estar embriagada. Assim, elas passam, olha pra cá, passa de novo, mas, assim, eu acho que quando ela bebe, ela fica louca, fica descontrolada. Então não é uma pessoa que mora na rua, anda mal vestida, nada disso? Não, elas são normais, assim, e eu acho que quando bebe, assim, questão de droga eu não sei, mas eu já, assim, questão de bebida, igual eu já vi ela no outro bar lá, transtornada. Então tá aí, Natália, é isso, então. Não é uma, aparentemente não é uma pessoa que vive na rua, que vive de qualquer jeito, mas causa problemas quando ingere bebida. É ali pela imagem também que a gente consegue perceber que tá bem vestida, tá arrumadinha e tudo mais. Obrigada, Matheus, pelas informações. Essa mulher tá desesperada, né, gente? Se você conhece, denuncie, viu, entre em contato de alguma forma, ou com a polícia, ou liga aqui pra gente na redação também, que a gente pega os detalhes e passa pra Laís e pra que ela possa registrar um boletim de ocorrência, como ela mesma disse, uma medida protetiva, porque tá perigoso pra ela, né? A situação fica complicada.